oi sardinho, o tamanho dos touros de barro que a bicha corta ó o monte aí parede de zona aqui de açude barro esturricado aqui embaixo, sai esbagaçado aí só o pó, agora em cima olha o tamanho da pedona só arranca assim os pedaços maior do que a concha tá vendo aí ó lapa de pedaço de barro aí uma pedona de barro tamanho de uma concha zona aí ó ali a brutona tô aterrando aqui ó aterrando esse burqueirão aqui ó buracos não fizeram baldrame muraram o terreno, fizeram o baldrame aí bem ali ó é o nível, olha o tamanho do buraco tem que encher até lá, já enchi um bocado pra cá ó e agora tô planeando aqui cortando a parede de açude e planeando nivelando aqui pra mulher e aí Obrigado.